Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui de palhacinha com o meu amigo palhacinho, porque nós vamos fazer uma aula muito legal sobre o circo. Quem já foi no circo? E quem sabe me dizer o que tem lá no circo? Tem palhaços? Tem, né? E o que mais que tem no circo? Vamos ver? Os malabaristas, o mágico fazendo aquelas mágicas super difíceis, tirando o coelho da cartola. Também tem os equilibristas, olha só, eles ficam lá em cima naquelas cordas bem alta. Os palhaços, né? Que não podem faltar, que são os mais engraçados. Olha só, mais malabaristas. O equilibrista lá na corda se equilibrando. As dançarinas que fazem os shows e o palhacinho, né? E hoje nós vamos fazer um chapéu de palhaço bem divertido para nós usarmos nas próximas atividades e brincar bastante com ele. Combinado? Vamos lá? Então olha só o que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma folha sulfite, rolinho de papel, tinta guache. Vamos precisar de um pratinho para colocar tinta. Vamos usar enfeites, ó, pode usar lantejolas ou botões ou pedacinhos de papel, tá? O que vocês tiverem em casa. E também nós vamos usar pedacinhos de lã, ó, pedacinhos de papel, tá? O que vocês tiverem aí a gente vai usar. Primeiro nós vamos fazer uma dobradura para formar o nosso chapéu, tá? Vamos pegar a folha, dobrar ela ao meio, ó, dobrou ao meio. Agora, dobra mais uma vez aqui para a gente fazer a marcação, ó, e abre ela de novo, tá? E aí, nessa linha que ficou aqui no meio, nós vamos dobrar, encontrar as duas pontas, ó, e aí ela vai ficar assim, tá? Ó. Depois, nós vamos levantar as duas pontas lá de baixo. Eu vou mostrar para vocês, olha aqui. Essas duas pontas aqui de baixo, nós vamos levantar. Ó. Levantou um lado e agora o outro. Ó, tá vendo? Dos dois lados. E aí, nós vamos colocar essas pontinhas que ficaram aqui, ó, vamos colocar para dentro e dobrar, tá? Ó. Dobramos as duas pontinhas. Essa pontinha aqui, ó, vamos passar uma colinha para ficar bem firme o nosso chapéu, tá bom? Então, vou pegar uma colinha aqui e aí nós vamos colar. Ó, passa uma colinha aqui na pontinha e gruda. E nessa outra pontinha aqui também. Ó. Prontinho o nosso chapéu, tá vendo? Agora, aqui em cima, nós vamos colar as tirinhas de papel ou os pedacinhos de papel ou os pedacinhos de lã, tá? Olha só, eu vou usar uns pedacinhos de lã. E vou colar, ó, aqui em cima do meu chapéu. Olha só, colei os pedacinhos de lã aqui, tá vendo? Pra fazer o enfeite do nosso chapéu, né? E agora, a gente precisa deixar ele mais colorido, né? Vamos deixar ele a cara dos palhaços, do jeito que os palhaços gostam, bem colorido? Então, nós vamos pegar o pratinho e vamos colocar na tinta. Eu vou usar laranja e... Que cor é essa? Azul! E nós vamos pegar o rolinho de papel. Vamos pegar o rolinho de papel, ó, e vamos molhar assim na tinta. Molha na tinta. E aí, nós vamos fazer carimbos no nosso chapéu, ó, e ele vai ficando assim, tá vendo? Ó, vamos só molhando na tinta. Só molha na tinta um rolinho e vem carimbando aqui no chapéu, ó, pra deixar ele bem colorido, tá? Só encosta e tira, não precisa esfregar assim e pintar, tá? É só encostar e tirar. Combinado? Ó, vamos fazer dos dois lados. Pra deixar ele bem colorido, tá? Pode usar quantas cores de tinta vocês quiserem. Ó, vamos pintando bastante. Vamos deixar esse chapéu bem colorido, né? Uau! Olha só como é que ficou, pessoal. Agora, a gente pode usar também os enfeites que eu falei pra vocês, ó. Eu tenho aqui lantejolas, ó, mas a gente pode usar botões, pode usar pedacinhos de papel, tá? E aí a gente pode passar cola e ir colando os enfeites pra deixar ele bem colorido e bem enfeitado. Ó, eu vou colocar... Olha só as lantejolas. Tá ficando bonito, né? Olha só. Tão gostando do meu chapéu? Vou passar mais um pouquinho de cola aqui. E aí pode fazer isso dos dois lados, tá bom? Olha só. Ficou pronto o nosso chapéu. Gostaram? E o de vocês? Deu certo aí? Depois eu quero ver como que ficou, tá bom? E aí pode brincar bastante de circo, brincar bastante de palhacinho usando o nosso chapéu e também vamos usar nas próximas aulas. Tá bom? Combinado? Então, ó, um beijo da palhacinha e tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!